Se a Cida precisar de mais um votinho seu pra ela ficar mais 4 anos? Nunca. É meu voto não. Não precisando nada. Olha só, tem duas ambulâncias de SAMU ali parada. Não funciona no governo do outro. O que a senhora acha disso? Péssimo, né? E a senhora precisando de um chamado agora? A senhora precisando, o menino fazendo, ele fez de terapia, não tem ambulância. Não tem nenhuma ambulância? A gente ligando, nada. Tem ambulância ali pra tirar foto ali. Só serve pra tirar foto. Só mesmo. Cadê o celular da senhora? De aqui, deixa eu tirar uma foto. Vai lá. Isso, vamos lá. Olha pra ambulância. Olha pra ambulância. Vamos lá, vamos tirar foto. Isso, dá joia. No governo doze não funciona a ambulância. Só serve pra tirar foto. Tirou a foto. Pra isso serviu. A Cida tá bom, hein? Se a Cida precisar de mais um votinho seu pra ela ficar mais 4 anos? Nunca. É meu voto não. Muita gente não vai votar pra ela, isso pode ter certeza. Muita gente não vai votar pra ela, isso pode ter certeza. Muita gente não vai votar pra ela, isso pode ter certeza. Muita gente não vai votar pra ela, isso pode ter certeza. Quero ver todo mundo...